O dia é um preto, fez farofa de caprito, venceu luta de ovo frito, salpicão, ganhou no grito. Hoje no palco do Sonho e Prosa, o samba do paulistano Felipe França. Palitou-se ao rebetego e a conta nem pagou, ai que o chefe amarelou. No quadro Alto Falante, nós vamos conhecer um pouco mais sobre um instrumento muito utilizado em civilizações antigas, mas que é a cara da música brasileira. No quadro Sonho e Prosa indica um documentário que resgata um pouco da história do samba em São Paulo. Fique ligado, o Sonho e Prosa começa agora. Ele largou o mercado publicitário para se dedicar à música. Hoje eu estou recebendo aqui no Sonho e Prosa o Felipe França. Tudo bem, Felipe? Tranquilo? Tudo bom, René? Tudo ótimo. Beleza, e hoje você está muito bem acompanhado aqui, um violonista de primeira, né? Queria que você apresentasse o Vitor para a gente aí. É o Vitor Garbelotto, que também é o responsável por eu entrar na música e me dedicar à música. Ele foi meu professor de violão e numa conversa ele disse, pô, você gosta disso, cara? Por que você não faz isso da sua vida? Você não se joga nesse mundo da música? Isso que eu ia perguntar para você, até assim, não desprestigiando o seu trabalho como publicitário, a sua formação, mas ainda bem que você veio para a música, né? Então, que hora que deu esse estado em você? Eu falei assim, não, vou para a música, então. É, a música sempre me acompanhou como um hobby profissional, né? Sempre trabalhei também com música, já lecionei também e tinha as minhas músicas, minhas composições e fui acumulando música, acumulando música, até o dia que eu resolvi fazer e está dando super certo. Bacana, muito bem. Agora, Vitor, você que teve contato, então, com ele desde o início, como é que foi? Foi um incentivo que você deu para ele também? É porque, na verdade, a minha história é um pouco parecida, né? Eu também larguei um curso, larguei uma faculdade, uma faculdade de medicina que eu fazia, para me dedicar para a música. Largou a medicina para dedicar a música. Larguei a medicina para dedicar para a música. E quando ele apareceu lá em casa, que ele apareceu com as composições e tocando e tal, se eu fiz isso na minha vida, tipo... Como é que eu vou falar para o cara não fazer, né? Não fazer, exatamente. Vai, né? Vai seguir o sonho, eu acho que isso é o mais importante, né? A gente acaba... A gente se vira para ganhar o dinheiro depois, né? Inclusive com um sonho, né? A gente consegue muita coisa, às vezes até mais, né? Porque a gente consegue uma coisa... Tem a satisfação, né? A gente consegue a satisfação, que é algo que não se vende aí no mercado, né? Isso é verdade. Agora, Felipe, você está lançando esse ano de 2013 o seu primeiro EP, Luta de Povo Frito. Eu queria que você falasse um pouquinho desse EP. Isso. É um EP de sambas, são quatro músicas, tem um prelúdio e três sambas. Eu já começo a brincar com estilos diferentes de samba. Então você vai ter um samba de break, um samba rock que mistura um samba groove, que tem um rap no meio também, e um samba, um afro-samba, um samba que flerta com um afro-samba. Felipe, para fechar esse bloco, então, o que você separou de som? Vamos fazer o canto de arruar. Canto de arruar. Então vamos de som, então. Canto de arruar. Canto de arruar. Canto de arruar. Insista em meu sorriso. Canto de arruar. Canto de arruar. Canto de arruar. Canto de arruar. Terreira é pequeno. Canto de arruar. Canto de arruar. Canto de arruar. Terreira é pequeno. Canto de arruar. Canto de arruar. arruar. Canto de arruar. arruar. Canto de arruar. arruar. Canto de 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 arruar. O violão. E eu penso. Tanto para minha carreira. Que a. Que a técnica do instrumento. Ela deve favorecer a música. Então uma vez que tu aprende a técnica. Na verdade é só redirecionar essa técnica. Para o estilo musical. Que tu queres tocar. Seja ele um estilo clássico ou popular. Tanto faz. Então. Claro. Além desse estudo. Muito. Uma profundidade. Milhares de horas. Estudando violão. Estudando a técnica do violão. Tem que ouvir muito samba também. Tem que. Tem que estar mais ou menos dentro do contexto. Tem algumas referências. Que são alguns pilares. Eu tenho umas referências. Dentro do violão brasileiro. Que para mim. São os pilares do violão brasileiro. Que são. O garoto. O Rafael Rabelo. O Baden Powell. Que são as três. As três grandes figuras aí. Para mim. Do violão brasileiro. E que. Me influenciam bastante. E. Ouvindo os caras tocar. Ouvindo bastante samba. Estudando o violão. Tu faz. Põe tudo na panela lá. E faz um. E dá o resultado. E dá o resultado. Você está na verdade. Em uma versão reduzida aqui. O EP tem. Na verdade. É uma grande produção. Inclusive. A maior parte das músicas. São arranjos seus. Sim. Eu tenho um arranjo. Do canto de arruar. E do. Luta de ovo frito. Um arranjo com instrumentação grande. Com bateria. Com metais. Tem cuica também. Eu vi que tem cavaco. Tem cavaco. Tem cuica. Tem. Acho que tem até uma alfaia que acontece. Não acontece. Tem. No canto de arruar. Tem uma referência a maracatu. A maracatu no final. Então. Então. Aqui é uma versão assim. É violão e voz. E tentando botar o máximo de coisa que dá pra botar no violão. Bacana. Bacana. E a gente preparou também um VT sobre um instrumento que não é brasileiro. Mas tem a cara do nosso som. Roda aí. Eu comecei a tocar cavaco. Aí eu comecei a pegar no pandeiro. Mas no começo era pandeiro de nylon. Eu não tinha o de couro. O pandeiro de choro. Ele é couro, né? Ele é couro. Couro de cabra. As pratinelas podem ser latão ou bronze. Porque ele dá um som bem mais agudo, né? Bem mais fechado. E o aro dele aqui é achatado. O pandeiro de couro. Ele tem vários sons, né? Que dá pra fazer nele. Porque ele começa aqui, ó. No choro. Você viu que ele tem o grave. E tem o agudo dele, ó. Ficar assim, só vou no agudo. Aí o grave. E no samba de roda. Que não tem nada ligado. Não tem microfone, não tem voz. Aí ele é batido mais no retão, no partido alto. Que é mais ou menos assim. E hoje vê bastante gente, né? Também tocando rock com pandeiro. Que dá pra se levar também. Que a levada é assim, ó. E o pandeiro de nylon. Ele é usado bastante pra pagode, né? E o som dele é esse daqui, ó. Ele vai mais agudinho. Ele não tem muito grave. Ele tem mais o agudo. E a levada dele, no samba, no partido alto, dá pra ser levado também. E no samba e redo também. Que é assim, ó. Partido alto. E no samba e redo, ele é bem acelerado. É bem pra frente. Que é assim, ó. O pandeiro, ele encaixa a qualquer ritmo. Tanto como lento, como rápido. No rock, no forró, no samba, no machixe. Pra quem quer aprender o pandeiro, eu recomendo o pandeiro de couro. Que ele é bem mais leve, né? E é bem mais fácil pra segurar. Porque tem que ter muita munheca pra segurar. Aqui não manda nada. O negócio é aqui. É a munheca aqui. Aí o pandeiro de couro, ele é bem mais... Mais fácil pra tocar, né? Porque você coloca a mão aqui e vai, ó. E a diferença do nylon, o pessoal já vai e já compra o de nylon. O nylon já é mais pesado. E é mais complicado pra tocar. Eu recomendo o de couro. Que é bem mais fácil. E bem mais levinho pra quem quer começar a tocar o pandeiro. São em prosa de volta pra esse terceiro bloco de bate-papo aqui com o Felipe França e com o Victor H. Bellotto. Você disponibilizou, Felipe, no seu site, né? Esse primeiro IP que você fez de modo gratuito, né? O pessoal pode baixar à vontade, né? Queria que você comentasse um pouquinho, né? Por que deixar de graça? A ideia é justamente essa, dar acesso pro pessoal. Exato. É o meu primeiro trabalho. Eu sou um artista que tá começando, né? E a ideia foi deixar justamente pra ter acesso. Eu tenho um site, tem lá só baixar no site. Mas é uma questão muito nova pra música, né? O que vale a pena, você deixar o seu disco lá, você cobrar, cobrar o download. Isso, cada um... Eu vejo artistas que estão trabalhando com download gratuito e tá funcionando. E vejo artistas que estão vendendo e também tá funcionando. Então, eu escolhi esse caminho e vamos ver o que dá. É, você falou bem, inclusive, né, Victor? Agora, é uma questão assim que tá mudando um pouco o modelo de negócio da música, né? Sabe que tem uma questão que é curiosa, que no começo da indústria fonográfica, né? Só cabia... Só cabiam duas... Um single. É. Primeiro single, só cabia música de um lado. E depois só cabia música... Aí começaram a botar música de dois lados. Não, na verdade, o download acaba sendo quase que uma volta repaginada à era do single. Então, as pessoas já não estão mais comprando disco, estão baixando músicas individuais, assim. Eu acho que a gente ainda tá muito novo nessa... É tudo muito novo pra gente. E a gente, enquanto artista, que tá se posicionando em relação ao mercado, acho que tem até uma certa dificuldade de como se posicionar. Qual é a melhor maneira de entrar no mercado? Fazer um disco, botar ele na loja, né? Já que tá tão mais fácil fazer um disco. Por outro lado, as pessoas estão mais baixando do que comprando. Então, o disco acaba sendo quase que um cartão de visita de luxo. E tem muita gente produzindo também, né? E tem muita gente, porque ficou fácil produzir, né? Por outro lado, as pessoas vão baixar a música mesmo. Então, né? Distribuir. E, de repente, no caso do Felipe, que ele tá começando agora, que é mostrar um trabalho. Mas, poxa, eu não tenho um disco inteiro. Eu tenho duas, três músicas já prontas. Bom, põe as três músicas. Já começa... Já dá pra caminhar. Tanto que a gente tá aqui. É uma questão que dá muito pano pra manga no final das coisas. Dá, imagina. Dá pra gente fazer outro programa só discutindo isso. Só discutindo isso. Mas eu queria chamar a nossa indicação de hoje. A gente tá trazendo o Felipe, que é paulistano, tocando samba. E a nossa indicação tem tudo a ver com o samba de São Paulo. Roda aí. Dirigido por Gustavo Melo, o documentário Samba Paulista é um resgate da história e da música de São Paulo. Com influências do samba carioca, mas com características bem particulares, o samba foi produzido em grande escala na cidade de São Paulo e também no interior. Essa manifestação cultural muito rica já foi bastante popular e fez história com os diversos grupos que existiam. Se você gosta de samba e quer conhecer mais sobre a história e as produções do samba de São Paulo, Som e Prosa indica o documentário Samba à Paulista. O programa tá quase chegando ao final e eu não posso perder a oportunidade de conversar um pouquinho mais com o Victor aqui sobre um pouco do seu trabalho, né? Em 2010, mais ou menos, né? Que você lançou um álbum, fazendo uma releitura aí ao Radamés Nhatali, que é um nome importantíssimo da música brasileira. Sim, o Radamés tem muita coisa escrita pra violão. Ele é gaúcho, se mudou pro Rio de Janeiro por volta dos 20 anos e morou durante muito tempo lá. Trabalhou na Rádio Nacional, trabalhou na TV Globo e tudo, fazendo muitos arranjos, né? E dessa obra extensa, ele tem, na grande obra dele, tanto de arranjos quanto de composições, mas ele tem uma série de obras pra violão. Eu peguei todas as obras pra violão solo, pra instrumento, e gravei. Foi a primeira gravação da obra integral pra violão solo do Radamés, que foi muito bem aceito. É uma repercussão muito boa, né? Teve uma repercussão muito boa, mais do que eu esperava. Eu imaginei até que fosse ter alguma coisa, porque o meio violonístico no Brasil é relativamente grande, né? E ninguém tinha gravado ainda tudo, então eu imaginei que nesse meio ia acontecer alguma coisa. Mas eu imaginei que fosse ter uma repercussão tão grande, o que foi uma surpresa maravilhosa. Até porque, né, quando que tu vai orientar um camarada... Não, pega o disco do Radamés, grava o Radamés que nem vai dar certo. Não, deu certo talvez mais pelo tanto que eu gosto da obra do Radamés do que por qualquer outra, né? E claro, pela grande qualidade da obra do Radamés, evidente. E aproveitando até a sua visita aqui, você trouxe um outro trabalho pra mostrar pra gente, né? Queria que você comentasse. Sim, o trabalho do Radamés, ele tem uma característica muito peculiar, que ele foi o primeiro compositor que chegou numa linha entre a música popular e a música erudita. Então, ele escreve dentro de uma forma erudita bem complexa e bem clara, mas ao mesmo tempo ele usa elementos da música popular urbana, principalmente do Rio de Janeiro, que foi onde ele mais viveu, pra compor os temas dele, né? Isso gerou, na hora do lançamento do disco, um concerto meu que era misturando compositores, que tinham uma ligação com o Radamés, que foram amigos de Radamés e tal, com obras do Radamés. E agora esses arranjos que eu incluí pra lançar o disco vão virar um disco solo, né? Um disco só de arranjos, incluindo essa que eu vou tocar pra vocês, que é o Lamentos do Morro, que é uma música do Garoto, que foi um grande amigo do Radamés e foi um violonista super importante pra história do violão, né? Então, esse novo trabalho, ele já tem uma vertente, ele já parte mesmo da matriz da música popular, mas ainda trabalhando dentro de um esquema formal, onde eu vou fazer os arranjos, tá tudo escrito bonitinho, né? Tudo no jeito lá. Muito bem, o tempo, no final das contas, acaba sendo muito curto a conversa, né? Podia se estender bastante aqui, mas eu queria agradecer imensamente vocês por terem vindo de São Paulo, ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje fazendo esse som pra gente. A gente que agradece. Exatamente, muito obrigado. Muito bem, bom, e você que tá em casa pode entrar no site da TV Unesp e rever esse programa a hora que quiser. E a gente também gravou uma música extra com o Felipe, que é inclusive uma música inédita, que vai sair no próximo disco em 2014, né? Exatamente. Então tá lá no site pra você conferir. Pra fechar, a gente vai de som então. Valeu! E aí Jovem Tr idiot liebe Tchau, tchau 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 Tchau